Olá, boa noite, meu nome é Andréa Vasconcelos, sou superintendente da Sacavalcão de Vendas. Acabamos de assistir uma palestra incrível do Guilherme Machado, da inteligência imobiliária. E assim, eu estou muito entusiasmada com tudo que eu ouvi, eu fiquei muito feliz. Eu acredito que todos os corretores também saíram daqui entusiasmados, com as forças renovadas. A gente realmente precisava de um profissional da mesma área, de um cara que vivencia tudo que a gente vivencia diariamente. Então assim, Guilherme, parabéns para você, pela sua equipe, a gente ficou até arrepiada. Então assim, show de bola, estou com sangue correndo na V, olho brilhando e vamos para cima. Parabéns, adorei!